Olá meus amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Olá pessoal, falamos aqui diretamente da cidade de Rurópolis, estado do Pará, hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2024, são exatamente 11 horas da manhã e estaremos agora iniciando uma viagem com destino a cidade de Santarém. Santarém está aí a 214 quilômetros, 215 quilômetros aqui de Rurópolis, essa viagem será pela BR-163. Então já estamos aqui na estrada, já saindo de Rurópolis e vamos estar registrando para vocês aí as condições atuais aqui da BR-163 nesse trecho entre Rurópolis e Santarém. Lembrando aí que a BR-163 ela finaliza justamente lá na cidade de Santarém, direto lá nos terminais portuários de Santarém. Então para você que está chegando aí agora, não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva aí no nosso canal, dê essa força aí, estamos quase com 6 mil seguidores e contamos com a ajuda de vocês, né? Então após fazer a sua inscrição também, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos que serão lançados aqui no canal. Deixe também aí abaixo o seu comentário, de onde você está assistindo esse vídeo, o que você gostou, né? Deixe também novas dicas de filmagem, se tiver o meu alcance, se eu puder fazer essa gravação para vocês, também com certeza eu irei fazer. E compartilha também esse vídeo, possa ser que ele venha ajudar outros viajantes aí que precisam sempre de informações atualizadas sobre essas estradas aí que eu estou rodando, né? Hoje eu não anotei ainda o nome dos seguidores que comentaram por último no canal, pois cedo eu nem tive tempo de responder os comentários lá no canal, bastante tumultuado amanhã aqui em Grópolis, Mas no próximo vídeo eu mando um alô aí para os novos seguidores que estão chegando aí com a gente, tá? Mas de antemão eu mando aí um alô especial aí para os nossos seguidores mais antigos, né? Que é o Lucas lá de Campina Grande, na Paraíba, o Gil Santana que é lá de Brasília, Distrito Federal, meu amigo Chico do Vasco, lá de Manaus, o Marcinho Sanduíches, lá de BH, Belo Horizonte, né? Minas Gerais, o João Roberto, que é lá de Uberlândia, Minas Gerais, O Iago Campos, se eu não me engano, ele é lá do Maranhão, o Iago, dá uma recordada aí, meu irmão, que sinceramente minha cabeça não anda muito boa não, acho que o Iago Campos é lá do Maranhão, Tem mais pessoas aí, tem mais pessoas que eu não estou lembrando, Ah, tem o Eliseu Bueno, que é lá de Porto Velho, A Leila Campos, se eu não me engano a Leila Campos é lá de Rondônia também, Ah, tem a galera lá de São Paulo também, Fernando Calima, está sempre aí com a gente, Fernando Calima é lá de Itubeva, São Paulo, Olha, esse trecho aqui está em obras, Estão fazendo tapa-buracos, E essa parte aqui da estrada, ela cedeu, Esbarrancou ali a beira da estrada, Estão trabal GBT, Também não me engano, Olha a história aqui, Monte responsibility, Mandando um alô aí pro José Roberto Oliveira Lá de Campinas, São Paulo O Edelson Pereira Lá de Altamira Aqui no estado do Pará Meu amigo Luciano de Russas Que é lá do Ceará Tô pegando aqui as minhas anotações mais antigas aqui Esmeraldo Silva, que é lá de Pernambuco O Agnaldo Guimarães, que é lá de Recife Pernambuco também Roberto Marques, de Natal, no Rio Grande do Norte Luiz Carlos, de Votorantim, São Paulo O Ricardo, de Pinambonhangaba, São Paulo Joselito Alves, de Sombrio, Santa Catarina Esse trecho aqui tá em obras, tem pareciga Estão fazendo aqui um tapa-buraco aqui na estrada Se tem pareciga, então a gente provavelmente pode vir aqui pela esquerda Não sei Não sei Aqui estão fazendo aí os remendos do lado esquerdo Esse trecho da 163, ele está sempre em obras Sempre em obras Eu rodo aqui, pessoal, desde 2021 E desde 2021 E desde 2021 está em obras aqui essa estrada É sempre fazendo tapa-buraco aqui Sempre fazendo tapa-buraco Esse trecho aqui, ele é bem movimentado, né Tem as carretas que vão descarregar lá nos portos de Santarém E também passa muitos turistas por aqui, né Passam muitos turistas Indo em direção à Altair do Chão É sempre Bastante movimentado aí Principalmente nos finais de semana e feriados KM 800 da BR-163 aqui dentro do Pará Essa parte da estrada aqui Parecia que eles iriam fazer a pavimentação Ou fizeram já a pavimentação aqui Acho que só um trecho Só no morro mesmo que eles asfaltaram Passei aqui e estava em obras Só que só asfaltaram essa parte do morro aqui Não asfaltaram tudo, não Pensei que finalmente já saiu o asfalto aqui Não, ali já tinha o asfalto Não sei Sei que essa parte aqui está do mesmo jeito Aqui não tinha asfalto não Eles prepararam Eles prepararam todinho o solo aqui Pra receber o asfalto Já plantaram as gramas aqui Fizeram um sistema pra escoar As águas da chuva Fizeram quebra de nível Mas não fizeram asfalto Quem sabe aí Chegando o verão de novo Eles não finalizem essa obra Pensei que eu já ia passar aqui E já teria tudo asfaltado É Fizeram o asfalto não, pessoal Não foi feito o asfalto não Tinha gente comemorando aqui no canal Falando umas besteiras aí também Infelizmente Não foi dessa vez também Que fizeram o asfalto ali Vamos aguardar aí no verão Quem sabe no verão desse ano Eles Eles voltam a realizar aquela obra ali E pavimentar aquele trecho Informações aqui sobre as condições da BR Tem que tomar cuidado, pessoal Tem que tomar cuidado Tem uns trechos que estão bem esburacados Tem partes que igual aqui Que já tamparam os buracos Mas tem muito buraco ainda na pista até aqui Nós já percorremos 90 quilômetros de Rurópolis até aqui E tá tudo assim Tem trechos que tem buraco E tem um buraco grande ainda Tomar cuidado Ficar sempre atento Agora São exatamente 11 horas e 53 minutos Estamos a 119 quilômetros Da cidade de Santarém Olha aí Lavoura de soja E aqui A Flona Floresta Nacional do Tapajós É um belo contraste aí De um lado o desenvolvimento E do outro lado a preservação ambiental Convivendo pacificamente aí Em harmonia Só lembrando também Pessoal Esse trecho da BR-163 Ele não é privatizado O trecho da BR-163 que é privatizado É só lá do No distrito de Campo Verde Lá no quilômetro 30 Sentido O estado do Mato Grosso Então aquela parte Lá da BR-163 é privatizado Pra cá É sob jurisdição do DENIT Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes E a BR-163 é E aí Se inscreva no canal. 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 Já tem vídeo de Belterra aqui no canal. Mas... Quando possível eu volto ali de novo e faço uma outra gravação pra vocês. Agora são exatamente meio-dia e trinta e três. Estamos a 33 quilômetros da cidade de Santarém. Porém, porém, eu vou parar pra me almoçar numa vila que tem um pouco mais pra frente. E a fome já está batendo com força aqui. Se aproximando aqui, pessoal, da entrada da cidade de Mojo e dos Campos. E também tem uma churrasco e tem uma churrasco e tem uma churrasco e tem uma churrasco e tem uma churrasco aqui na frente. A comida é muito boa e tem uma churrasco e tem uma churrasco e tem uma churrasco e tem uma churrasco e tem uma churrasco. Meio dia e tem uma churrasco 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 e tem uma churrasco. Meio dia e 44, estamos aí a 17 km lá de Santarém. E é isso aí, pessoal. Saindo aqui da churrascaria gaúcha... Churrascaria gaúcha é um almoço muito bom. Vários cortes de carne aí. Eu acho que tudo quanto é outro tipo de carne que tem uma churrascaria, aqui tem. E barato o preço ali. O almoço aquilo é 60 reais. E o rodízio é 70 reais. Achei bem conta pela qualidade ali. Por isso que eu sempre almoço ali. Enchei a barriga de carne ali e paguei 38 reais. Aquilo, né? Não compensa muito. Então estamos saindo agora a finalizar a viagem, né? 13 horas e 30 minutos. Uma e meia da tarde. Estamos a 17 km lá de Santarém. Polícia Rodoviária Federal. Aqui fica em frente, pessoal, ao 8º BEC. O Batalhão de Engenharia de Construção do Exército. Responsável pela construção de partes aí da BR-163. Então aqui do lado direito tudo é área militar aí. Esse trecho dessa descida aqui é bem, bem, bem chata. Quando tem algum caminhão na frente que vai descendo. Ou um caminhão que vem subindo. Aqui vira filas enormes. Deveria ser duplicado esse trecho aqui da... Da 163. A descida dessa serra aqui e a subida dela é terrível. E é isso aí, meus amigos e amigas. Do YouTube. Finalmente estamos chegando aqui na cidade de Santarém. Agora são exatamente 13 horas e 43 minutos. Finalizando aí mais uma viagem com as bênçãos de Deus. Essa parte aqui da 163 está em obras desde o ano passado. Quando eu passei aqui a última vez. Só para fazer esse acostamento aqui. Até hoje não finalizaram essa obra. Tudo é muito demorado. Tudo é muito oneroso. A obra pública é um problema. As coisas andam a passos de tartaruga muitas vezes. São obras intermináveis. Aqui na frente, pessoal, tem uma obra. Depois da rotatória aqui... O trânsito está bem lento. Inclusive para quem vem aqui em Santarém que vai direto para a altera do chão. Não precisa nem entrar ali na cidade. Pega aqui para a esquerda. Do lado desse posto aqui vai embora reto. Que vai direto lá para a altera do chão. Aos poucos eu estou aprendendo a andar aqui dentro de Santarém. Trânsito bem complicado aqui. Parece um caminhão aqui que quebrou. Esse baú aqui está quebrado. Esse baú aqui está quebrado. Vamos ver. Vamos ver. Depois que vocês concluírem aqui vai ficar bom. Fica mais largo aqui. É bem apertado. Confuso. Aqui não tem faixa. Não tem sinalização horizontal. Não tem sinalização vertical. Não tem sinalização vertical. Vou atualizando vocês aí no decorrer do ano. Que eu vou voltar várias vezes aqui em Santarém ainda durante o ano. Então. Então pessoal. Para você que nos acompanhou até aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado. Não se esqueçam aí de deixar aquele like. Para fortalecer aí o canal. Inscreva-se em nosso canal. E ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Forte abraço a todos. E até a próxima. Se Deus assim nos permitir. Tchau. Tchau. Tchau.